Olha só, o senhor louco está falando, não se atreva a apertar este botão vermelho. Mas o que ele faz? Eu quero saber onde que tá o botão vermelho. Gente, eu vou comprar o list pra esse cara, ele tá saindo melhor do nariz, que louco. Tá aqui, aqui tá do botão, vovó. Olha, é só apertar? É só apertar. Pronto, olha só, a passagem secreta. Gente, tá ao contrário o negócio aqui, eu tô ficando doida, meu Deus. O que que tá acontecendo? O zoom da câmera tá ao contrário pra mim. Gente, se empolgou, será? Ai, vamos lá entrar na casa do senhor louco, então. Não sei por que que ele é louco, ele só me parece... Ai, que isso? Meu Deus, por favor, olha pra trás. Não, não olha. Não, não olha. Não, não olha. Ai, não, não olha. Meu Deus, o que é isso? Gente, é uma lagartixa gigante. Ai, é um galho. O que que é isso? É um galho? Sei lá, ele corre muito rápido. Cadê a seta? Olha, por que que a seta tá mordendo a gente? Não! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu amor, ele vai vir pro lado errado. Pra onde? Você tá me pulando errado, vovó! Pra que lado você foi? Eu fui pra outro. O outro o quê? Eu fui... Não, peraí, eu não fui. Não, é pra esse aí. Minha nossa senhora, acertei. Ai, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Sou porro. Ele ainda tá atrás de mim? Sim, sim, não sei. Que galho. Que chuveio, vovó. Será que você era um galho? Agora eu tô curiosa pra vir. Ai, sei lá. Olha o outro aqui, ó. Será que se a gente volta? Olha, nos acendeu. Você se divertiu? Claro que não, né, colega. Você tá louco? Eu não estou opta, apta a opinar. Opta, apta, apta, apta. Opta, apta, apta. Opta. Ipta. Você passou pra esquerda. É, eu tô seguindo as setinhas. Olha só, pelo menos tem as setas. Às vezes a gente fica um pouco menos desesperada. Não tem não, vovó. No final não tem seta nenhuma. Não sabia que não era pra ir aqui. Só tem no começo. Se você sabia, porque você não falou. Na verdade, eu não sabia. Eu estou sempre potente. É diferente. Eu imaginei isso. Imaginei. Vamos. Vamos. Vamos aqui num negócio aberto que eu não sei o que é. A gente vai ter que pular. Teremos que pular. Ah, é muito alto. Achei que não ia dar. Pum. Achei que não ia dar. Tcharam. Olha só. Meu Deus, eu vou pular. Você caiu muito bobo agora. Olha só, é a porcaria do botão. A culpa é do botão, gente. Uhum, é do botão. Sei. A culpa sempre é do botão. Pera. Ah, consegui. Nossa, pra mim não era o aparelho aqui. Gente, eu tenho que deixar a vovó na frente pra vocês verem. Ela não era a vovó, vai muito devagar. Não dá. Olha só, toda vez que a gente vem fazer o escape, deixa a discussão. Ah. A culpa não é minha, seu. O jogo é difícil. Ah, porque eu não estou conseguindo passar. Olha só, tá vindo? Não, pera aí. Eu estou encostando nos negócios. Toma, Davi. Você foi encher meu saco. Olha só, você está pagando as consequências. Ih, uh, 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 uh. Pronto, eu estou na escada, estou na sua frente. Vambora. Estou subindo. O que é o casquinho? Eu acho que já está na metade. Mais chá? Uhum, ele é pequenininho, vovó. Eu amo o pequeno. Tem certeza que a gente está na metade? Estamos, eu acho. Não, gente, é o time. Meu Deus, eu tô doida. É o time, eu sabia. Olha só, um dia como a gente está chegando na metade ainda. A gente tem seis minutos para terminar. Gente, engrenagem aleatória. Será que a gente vai morrer? Não sei. Gente, vocês já jogaram isso daqui? O que? Ah! Bom, não tem nem como as pessoas comentaram para a gente, né? A gente vai ver depois. Não, não pode encostar o verde. Olha, gente, ele está na câmera de segurança. Oi, ali é um dente verde. Legal. Beleza. E como que eu vou passar aqui? Até que é de boa. Ai, meu Deus. Por aqui. Tudo aqui tem desfazio ativo? Por aqui. Por aqui. O bicho feio está ali de novo. Olha, netinha. Vamos ver o que ele é. Eu acho que ele é um galho. Não, não. Olha só. Eu estou suspeitando que ele é uma mistura de batata com... É, eu estou suspeitando que ele é horrível. Com uma pessoa. Vovó, o que faz aqui? Não faz ideia. Eu acho que é aqui. Não, é não. Eu acho que é. Acertei, é do meio. Eu acho que é aqui. Não, é não. É esse. Olha só. O jogo não respeita a minha inteligência. Do meio, esse. É daqui, ó. E esse. Tá bom. O jogo não respeita a minha inteligência. Gente, eu acabei de morrer e me ofereceu ajuda. Gostei, gostei, gostei. Não gosta disso. Gostei. Não gosta. Ah, não gostei. Ah, nossa senhora. Meu Deus, qual é? E agora, gente? É aqui? É aqui. É? Mas eu fui nele. Não, você foi no domingo. Ah, tá. Nossa, minha memória está linda e maravilhosa. Gente, cinco minutos. Tem que correr. Olha, tem umas cobrinhas passadinhas. Vovó, não para para olhar as cobrinhas em tempo. Mata, perdão, peraí. Vamos olhar. Gente, mas eu estou parando para olhar a cobrinha. Mas eles estão saindo da parede. Mas não pode parar para olhar a cobrinha, mulher. Perdão. Por aqui, por aqui. Olha só. Tudo muito fácil, gente. Ok. Dá para a gente só ir perto. Ok, ok, ok. Opa. Olha. Ai, peraí. Olha só. Nós somos sempre teletransportados. Seu hábito natural? Seu hábito natural. O que? Ei, peraí. Eu não adoro esgoto, gente. Fala sério. O que é esgoto? Gente, Ando, eu queria muito saber em que fase a gente está. Para saber se vai dar tempo de dar tempo, sabe? Olha só. Eu acho que a gente está entre o começo e o final. Nossa, vovó. Conclusão perfeita. Como você chegou a essa conclusão? Eu sou a Xerox Romes, vovó. Muito mesmo, hein? Está admirável. Gente, eu estou esportados com muita gente. Ai, ai, ai. Ui, ui. Não se assuste, eu sou incrível. Que isso? Ai, tomara que não venha ninguém atrás da gente. É para entrar aqui. 4 minutos e 29 segundos. Olha só. Para mim aqui dá 6 minutos. Nosso contágio está errado. Para, entendi. Por aqui? Aqui, vovó. Vamos embora. Estou indo bem, estamos indo bem, estamos indo rápido. Estamos indo tudo bem, né? Estamos indo atravessando tudo. Aqui. Opa. Aqui. Ele caiu. Dá para passar de dois em dois, hein? Dá sim. Acabou. Nossa, eu estava esperando aqui. Nossa, cadê o final? A gente não vai dar tempo. Ué, a gente não estava aqui agora? Gente, vi uma engrenagem aqui cortando essas cabeças fora. Nossa. Olha só, olha para baixo. Tá. Não vou olhar não. Abre a alavanca. Puxa. Está quebrada. Você não vê as plataformas se movendo. pulo nelas assim. Oxi. Ah! Elas já se moveram. O que eu estou fazendo? Espera aí. Gente, as minhas não se mexem. Se mexem? Vamos lá, sobe para cá. Ah, tá. Perdão. Ai, ai, ai. O que a gente estava fazendo? Prontinho. E agora? Sei lá. Oxi. Oxi. Ah, tem uma pequena e uma grande. Olha só. É? Tem um segredo, gente. Não entendi. Olha só, tem das paletas que tem. Tem uma grande e uma pequena. Você só se passa na pequena. Não faz diferença, meu avô. Faz sim. Tem uma mais aberta que a outra. Não faz diferença. Você tem que passar. Meu Deus, vocês viram? Olha só, gente. As habilidades dela. Que habilidade? É quase morrer? Viu? Dois minutos e cinquenta. Vai ser um. Nós vamos morrer. Não vai não. Gente, o que será que vai acontecer nesse tempo? Eu sei lá. Permaneça no vídeo para servir. Ui. Ah. Olha só. Eu acho isso aqui legal, mas ao mesmo tempo é preguiçoso. Oi. Por quê? Porque eles só colocam um negócio para a gente se arrastar. Você queria ir correndo, é? Não. Mas eu queria que tivesse obstáculos. Ah, não. Jamais. Está muito difícil. É só para ter um respiro, gente. Nossa, estou ótimo nisso aqui, hein? Vamos embora. Nossa, que horror. Olha só. Estou detunando geral. Estou indo quase morrer. Gente, eu não consigo subir. Vávã, eu ainda estou aqui, hein? Minha nossa, você ainda está aí atrás. Eu estou horrível. Eu estou muito ruim nisso aqui. Vai com calma. Chega a perder a borda. Cheguei. Estou chegando, hein? Então eu estou vindo. Sou demais. Sou demais, sou demais, sou demais. Próximo. Ai, não vai dar tempo. Eu perdi muito tempo ali. Olha só, a gente está chegando em algum lugar. Tenho certeza. Ai, que ótimo. Em algum lugar. Ah, não. Não, não. Espera aí. Só uma pegadinha. Gente, é por lateral, franceiro. Nossa, não gostei desse, não. Gente, não dá. É muito baixo. Ah, eu bati a cabeça. Ah, agora eu consegui. Nossa, gente, estava pulando muito baixo. Olha só, a pessoa que fez isso aqui, ela fez uma coisa errada. Gente, calcularam errado aqui. Tem que ser logo no primeiro pulo, né, tia? Mas, vovó, eu não estou conseguindo pular alto. Olha só, volta para a plataforma. Ah, olha isso. O que que está na sala da Roblox? Não, espera aí. Como assim? Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Eu não quero mais. Olha só, pula. Vai, Lula. Vovó, olha a altura que eu estou pulando. Meu Deus, gente, o da plataforma dela bugou. E agora? Minha plataforma está bugada. Eu não consigo pular alto, gente. Morre e volta, vai. Não consigo, gente. Olha isso, olha isso. Nossa, gente, agora. Nossa, que horror. Não consigo. Gente, bugaram minha plataforma. Eu estou tentando me sabotar. Nossa, gente, eu não consigo mais pular, meu Deus. Ah, eu vou ter que comprar o skip, porque eu não vou ficar aqui. Olha só, eu te vencei. Pulei, gente. Eu não sou nem louca. Eu não ia perder. Olha isso, 10 segundos. Claro que eu não vou chegar lá no tempo. Impossível. Impossível. Eles nem calcularam isso aqui direito. Olha o quanto que ainda tem de mapa. Meu Deus, colocaram só esse tempo. Nossa, o tempo é onde? Meu Deus. Eu voltei. Não quero mais. Aí, ó, perdemos. Olha só, perdemos? Não, não é perdemos, né, gente? A gente não perde. É só uma contagem para colocar pressão. Tá, por isso que eu digo que... É porque a gente ganha esse negócio da engrenagem, se você chegasse no timing lá, né? Ah, porcaria. É, a gente não vai mais ganhar. Olha só, acho que tem que vir para cá. Vovó, você vai me bagunçar inteiro aqui. Não, não bagunçando ninguém. Não vem junto. Mas eu estou separado. Não está, não. Deixa eu ir na frente. Você vai e para, vovó. Mas eu não estou parando, mulher. Ela está parando, gente. Gente, não estou, não. Aí eu acabo passando dela. Prontinho. Ué, aqui tem que fazer o quê? Ué, que beleza. O que é isso aqui? Ué, gente, não tem nada. Ah, tá. Nossa. O quê? É só voltar agora. A gente liberou um buraco aqui. Você morreu. A gente liberou o quê? Meu Deus, cadê? Aqui do ladinho. Ah, tirolesa. Gente, eu vou ter... Ah, ah, ah. Já morreu. Não, vovó, não é o buraco, não. É o portal. Olha só, gente. É, eu já vou avisando, tá? Se alguma coisa está errada, morra. Oi, vó. Aí você volta para o lugar C. Olha, chegamos nele. Vamos lá. Chegamos. Ele vai tentar comer a gente, meu filho. Ai, 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 ai. Claro que não, vovó. Pronto, pronto, pronto. Ai, tem muita curva, gente. Eu vou morrer, mas é claro que eu vou morrer. Nossa, eu pulei na loucura aqui. Eu também. Eu fiz o fim. Meu Deus do céu, gente. Eu queria andar assim na vida real. Você não? Pronto. Ai, meu Deus. Ah, eu queria continuar. Você que eu vou dofinhar... Não, você vai. Isso é batom? Não, são baterias? São baterias? Isso é suco? São gumes? Gente. Sei lá, o que é isso, gente? Isso é confuso. Muito confuso. Eita, e agora eu vou no verde? Ih, ah. Ai, passei. Ai, gente, foi quase. É o roxo. Não, você encontrou o epossal mágico. Para aqui. Eu não vou parar. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas se a gente for, o que é que acontece? Ai, a imagem ficou esquisita. Gente, vem pra gente continuar. Isso não faz sentido. Vou, vou. Eu acho que a gente vai lutar contra ele agora. Será? Eu acho que a gente vai correr no meio da... Não, eu vou pegar de pau aí, ó. Olha eu, dourada. Dourada? Eu estou dourada. Que linda. Ai, que linda que eu estou. Vencemos, vovó. Ai, está atrás. Ah, coitado. Nossa, gente. Ele vai chegar aqui amanhã. Meu Deus. Cortei a linha de chegada. Eu cheguei na minha estátua linda e maravilhosa. Ele está ali em cima. Meu Deus, eu estou muito bonita. Olha só, gente. Eu achei isso aqui um insulto, tá legal? Por quê? Porque ele é muito devagar, nossa senhora. Ah, vovó. Mas enfim, a gente vai ser. Gente, eu virei uma estátua dourada. Agora eu vou me vender e ficar muito rica. Sou eu. Rio. 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 Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa muito like, comentário e compartilha com os amigos. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.